Fala aí pessoal, Mercado Coleta. Se você não recebeu o convite, ou melhor, a intimação para entrar no Coleta, se liga. Nos próximos meses, com certeza, você vai receber. Desde o ano passado, o Mercado Livre tem convidado vendedores, como eu falei, convidado, entre aspas, intimado os vendedores a entrar no Mercado Coletas. O que seria o Mercado Coleta? É onde o Mercado Livre vai recolher os seus produtos na sua empresa. Você não precisa mais levar aos Correios, eles vão retirar. Tem os pós e contra. Um exemplo, um dos pós é que eles vão fornecer a embalagem e os contras é que tem atraso de coleta. Porém, nessa última chamada, eu participei de um evento na Melicidade, no qual eles falaram que vão melhorar essa ferramenta. Mas não tem volta. Quem foi convidado é necessário, é obrigatório a entrar. E dentre a obrigatoriedade no Coleta, nós temos a emissão da nota fiscal. Muitos vendedores ficam chiando que, ah, se vender nota fiscal eu não vou vender. Saibam, é necessário você se adaptar. Os outros marketplaces já exigem, obrigatoriamente. E o Mercado Livre está partindo para isso. Aos pouquinhos, mas dentre em breve, ninguém venderá no Mercado Livre sem nota fiscal. Então você tem que adaptar. O Mercado Livre tem um faturador que você possa estar emitindo a nota fiscal direto dentro dele. Porém, se você vende outros marketplaces, você vai ter problema de fazer a nota fiscal dentro do faturador do Mercado Livre. Porque o faturador dele só serve para a emissão de nota fiscal dentro dos pedidos vendidos no Mercado Livre. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma videoaula explicando como você integrar o Mercado Livre, ou melhor, integrar a Bling no Mercado Livre, para que vocês possam estar fazendo a emissão de nota fiscal e não fique refém para entrar em outros marketplaces. Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou explicar passo a passo na tela de computador como vocês fazerem isso. Então, pessoal, continuando, conforme prometido, estou trazendo aqui uma videoaula massa que eu vou explicar para vocês passo a passo como vocês fazem a integração do Mercado Livre com a Bling para vocês poderem emitir a sua nota fiscal. Lembrando que você já tem que estar cadastrado o seu certificado digital dentro da Bling. Caso você não tenha, eu tenho um videoaula explicando como fazer isso. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é você fazer a integrar o Mercado Livre dentro da sua Bling para que vocês possam estar emitindo a nota fiscal. Então, o Mercado Desenvio Coleta, os vendedores estão sendo convidados, entre aspas, intimados. É um caminho sem volta. Muitos vendedores estão abrindo outros login, mas eu já vi alguns vendedores que, abrindo o outro, eles sabem que um vendedor não tem menos que dois ou três login para vender. Então, é um caminho sem volta. Em São Paulo, praticamente, quem está principalmente na região central, todos já foram convidados. E cada mês eles soltam um lote, igual agora, o último, a partir do dia 9 de julho, vai ser obrigatório. Então, todos os vendedores que estão nessa condição, alguns eu vejo parando de vender, mas não precisa parar de vender. É só se adaptar. É uma forma que está ocorrendo que os outros marketplaces já é obrigado a emitir a nota fiscal. O Mercado Livre só era mais um passo adiante. Então, aí, com a integração, você vai poder importar os seus pedidos para a Blink, emitir a nota fiscal e reportar para o Mercado Livre para que ele possa liberar a etiqueta para envio. Para evitar que as pessoas burlem o sistema, você só consegue imprimir os seus pedidos a partir do momento que você emitiu a Danf e enviou para o Mercado Livre. E se você não fizer isso de forma automatizada, vamos dar um exemplo que você tenha 100 pedidos por dia. Você vai ficar um dia ou até dois dias para poder fazer essas notas manualmente. E na Blink você vai poder fazer isso de forma prática e rápida. Um exemplo, em meia hora você vai conseguir fazer 100 notas fiscais. E, como nós sabemos, tem um prazo de postagem que é dentro das 24 horas e você vai conseguir agilizar muito o seu trabalho. E, para quem não tem a Blink ainda, eu tenho aqui o site onde eu sou parceiro da Blink. E se você ainda não tem cadastro, lembrando, se você não tem cadastro, acesse pelo link parceiro.bling.com.br.lucie Com o código do cupom 90 dias grátis, vocês vão poder obter três meses grátis para testar a Blink. Certo? Então, vamos lá. Direto agora aqui no site da Blink. Então, essa aqui é a cara da Blink. Então, quando você acessar a Blink, depois de feitas todas as configurações, para integrar o mercado livre aqui dentro da Blink, basta você ir em preferência. Lembrando que você já tem que estar com o mercado livre logado no browser que você estiver utilizando. Então, você vai nessa parte, preferências. Aí vem integrações, configurações e integrações de logística. Certo? Então, esses aqui são os marketplaces que eu tenho integrado. Mas eu vou mostrar aqui um passo a passo como fazer. Dentre toda a gama de marketplace que a Blink é compatível, vamos escolher aqui o mercado livre, que é o caso em questão. E aqui vocês vão colocar o nome da loja. Nome da loja. Certo? Vocês vão colocar o nome da loja. Eu sempre coloco o tracinho ML, porque se você estiver em outro marketplace, fica fácil de identificar. E aqui, você vai clicar em login. Lembrando que eu tenho que estar conectado no próprio mercado livre, para que ele possa servir. Pronto. Fiz isso. Ele já integrou. Então, vamos ver aqui. Ele já integrou. Então, eu estou aqui integrado. Está vendo o nome da loja, que eu coloquei como exemplo. Mas agora eu vou buscar uma conta que eu tenho aqui, para poder facilitar a explicação. E aí? E agora? O que eu faço? Então, quando cair uma venda no coleta, o mercado livre vai colocar lá, que teve uma venda, que está pronto para a emissão da loja fiscal. Lembrando que só vai liberar a etiqueta depois que você emitir a DANF. Aí é só vir aqui em vendas. Pedidos de venda multi loja. E aqui você vai escolher a loja que você fez a integração. Aqui você vai colocar a data. E aqui todos. Você vai escolher só pagos. E essa opção aqui você vai colocar não mostrar pedidos anteriores. E aí clica em visualizar. E aí ele vai buscar os pedidos que foram vendidos. Então, como eu coloquei aqui mês 7, ele buscou um monte de pedidos. Mas como exemplo, você pode selecionar aqui de uma vez, selecionou 20 e importar os pedidos. Ou pode ser apenas um. Vou selecionar apenas um como exemplo. Aí eu vou importar pedidos. Feito isso, é só vir em vendas, pedidos de venda multi loja. Aí o pedido vai estar aqui. Então eu vou selecionar e vou gerar a nota fiscal. Pronto. Ele já me puxou o pedido. E o pedido está pronto para a emissão da nota fiscal. Eu vou... Vou fazer aqui rapidinho. Então, feito isso, eu vou reportar e enviar a nota fiscal. Ele vai enviar. Como eu não estou com o token aqui na máquina, vai dar o erro. E aí ele vai autorizar. Autorizou, automaticamente, ele vai enviar essa informação lá para o Mercado Libre. E pronto. A etiqueta já está pronta para imprimir. Veja. Eu fiz isso com 1. Mas você pode fazer com 100. Então eu posso fazer 100 pedidos de uma vez. Isso vai agilizar, automatizar muito mais rápido os seus procedimentos. E aí, quem não tem integração com Bling ou não sabe integrar, acesse nosso site Marketplace em Foco, no campo Quero Me Inscrever. Se inscreva, que eu tenho outras videoaulas que eu explico passo a passo como fazer integração de token e fazer todo o processo. E lembrando, isso é totalmente gratuito. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.